Nesse vídeo eu vou estar te ensinando aqui como você ter acesso ao suporte da Eduus Eu vejo que muitas pessoas tem dificuldade por achar a plataforma um pouco difícil Mas ela é muito simples, de primeiro momento até que você acha um pouco complicado Só que com o passar do tempo que você vai mexendo ali você vê que é muito simples Então nesse vídeo eu vou te ensinar aqui o passo a passo que você consegue Estar acessando aqui para estar falando no chat online e estar resolvendo os seus problemas aqui no suporte da Eduus de imediato Eu já tive aí alguns problemas aqui em relação a aprovação de produto, tirar algumas dúvidas Isso já tarde da noite e eu acesso aqui o chat e consigo resolver tudo de imediato Então é uma plataforma muito boa, as outras plataformas demoram até dois dias para estar te respondendo Elas não tem um suporte assim tão ativo como tem aqui na Eduus Eu estou usando a plataforma, estou gostando bastante, não tenho o que reclamar E o suporte aí também é muito bom Eu vou estar mostrando aqui para vocês como que faz Vocês vão vir aqui, vai estar abrindo a página inicial aqui quando vocês acessam a sua conta da Eduus E vai ter esse botãozinho aqui, ajuda, você vai estar clicando nele E ele vai abrir aqui essa página, então aqui vai ter a central de ajudas Bem aqui nesse cantinho esquerdo tem o nome suporte online Eduus Aqui você vai estar clicando, ele demora aqui um pouquinho e ele vai abrir essa página Você clica aqui em iniciar o bate-papo Aqui ele vai te dar várias opções, aqui por exemplo, se você tiver algum problema com cursos, com aulas Se você for aluno ou produtor e tiver aí tendo alguma dificuldade Você pode estar entrando aqui no Nutro, você vai estar tendo um atendimento especializado Nas pessoas que dão suporte aqui sobre o Nutro Se você tiver problemas com check-out, pagamentos, comissão, customização Seja você cliente comprando algum curso ou você produtor, vendendo também Você consegue ajeitar aqui pelo check-out Moderação de conteúdo Aqui se você é um produtor, mandou um produto seu para moderação Se você quer ter o produto aprovado mais rapidamente, você clica aqui Eu vou clicar aqui para você ver como funciona Aqui imediatamente ele vai te dar essas opções Prazo de moderação, reprovação de conteúdo, critérios para aprovação Solicitar aqui aprovação Então basta você clicar aqui e você vai aguardar a fila Geralmente é muito rápido, não demora Então a pessoa atende você, uma pessoa mesmo, não é um robô Até então, até aqui é o robô Só que quando você parte daqui, dessa segunda abazinha Você fala com o próprio atendente, uma pessoa real mesmo E ela vai te dar ali todo o apoio Então aqui no caso como eu havia falado Você ia pedir a solicitação da aprovação do seu conteúdo Você clica aqui e fala com a pessoa Queria estar aprovando esse produto aqui meu Lá no seu produto, você pega o código do produto, passa para ele E ele dá uma analisada aqui e vai lhe responder Se tiver tudo ok, ele aprova de imediato Se não, ele vai lhe dizer o que está errado para você consertar E mandar para análise novamente Então eu vou voltar aqui Como eu havia feito aqui, eu vou fechar Aqui quando você termina de falar com a pessoa, você fecha E aqui você fala qual for o seu grau de avaliação da pessoa que lhe atendeu Então você seleciona aqui o que você achou E clica aqui em enviar Ele envia e você fecha aqui e pronto Você terminou aqui o seu chat O seu bate-papo Então se você quiser tirar outra dúvida Você vem aqui novamente Aqui tem órbita, dados pessoais, bancários, configurações de conteúdo Então se você tiver problema aí, por exemplo, com o seu nome Seu endereço, cadastro de conta bancária Então tudo você consegue resolver aqui pela órbita E aqui são outras funcionalidades que tem aqui Que é o alume, que é os clubes Aqui tem esse outro, que é de eventos E aqui tem o jobs, que é de serviços Então qualquer dúvida que você venha a ter Você consegue estar resolvendo aqui Basta você selecionar a opção adequada aqui para o que você quer Apertar e você consegue aí Está tendo suporte da Eduza aqui de imediato Acessando o chat deles aqui Que é online e com pessoas reais Não é robô Então a qualquer hora do dia você consegue Eu já cheguei a pegar aqui suporte quase meia noite E eu consegui pessoas aqui para me ajudar Eu não sei te afirmar o certo Se de madrugada tem suporte Mas até meia noite algumas vezes eu já consegui 11h30, meia noite eu já consegui Então é um chat aqui muito ativo Que você consegue estar resolvendo realmente os seus problemas Aqui juntamente aqui da Eduza E se você tem vontade de aprender a trabalhar pela internet Utilizando aqui apenas o YouTube Criando vídeos de produtos de review Ou até mesmo de canais de nicho para estar ganhando em dólares Aí com a parceria do Google Adsense Eu vou estar deixando o link do meu curso aqui O Rei da Monetização O curso completo de YouTube Onde eu te ensino desde a criação do canal Criação dos vídeos Criar toda a estrutura ali para você trabalhar Com vídeos no YouTube E o melhor de tudo é que não precisa você aparecer A gente te mostra ferramentas lá Passo a passo para você estar utilizando Ferramentas que você não precisa pagar Para você estar criando vozes humanizadas Criando seus vídeos também E você pode estar vendendo produtos de terceiros No caso como afiliado E ganhando comissões aí Sem precisar você investir absolutamente em nada Então o curso está em promoção Está por R$ 97 A qualquer momento esse preço aí pode subir É uma promoção que a gente está fazendo Mas a qualquer momento Ele pode estar vindo aí a voltar para o preço normal Que é R$ 197 Então o acesso do curso é vitalício Hoje já tem mais de 260 aulas Então corre e acessa aí os links Eu vou estar deixando aí na descrição Dá uma conferida lá Que você vai estar gostando De tudo que você vai ter acesso lá Para aprender e começar a ganhar dinheiro aí Com a internet Utilizando apenas o YouTube Então te espero que esse vídeo tenha te ajudado De alguma forma né A você ter aí o suporte da Eduz De forma mais fácil Acessando o chat O chat real aí Com pessoas reais E não com robôs Nem por e-mail né Que demora bastante Então deixa aquele joinha aí no vídeo Se você gostou E já se inscreve no canal Para você estar recebendo mais vídeos como esse Então até os próximos vídeos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.